Olá meus amores, sejam bem com vocês, espero que sim. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu saco meu cabelo com o difusor e vou mostrar pra vocês como que é o funcionamento dele. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like pra ajudar na divulgação do canal e pra mim saber que você gostou desse vídeo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Então se você quer saber mais sobre o difusor, continua assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Então gente, quando você compra o secador, geralmente ele vem desse jeito aqui, ó. E vem com esses bicos aqui. Mas se você usar esse bico aqui, ele vai alisar o seu cabelo. Então se você não tem a parte do difusor, eu aconselho você a usar ele desse jeito, que ele não vai alisar o seu cabelo. Essa parte que eu tô falando é essa daqui, ó. Então ele vem desse jeito, você encaixa o cabelo nessas partes aqui e vai secando o cabelo. Você coloca essa pecinha aqui e vai secando de baixo pra cima. Eu tô fazendo com o cabelo seco só pra vocês verem como que funciona. Depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês secando o cabelo molhado. Aí depois de seco, ele fica desse jeito. Se caso você não tem um difusor na sua casa, você pode usar a peneira. Então eu aconselho você a usar de fé. Tem muita gente usando a de plástico, mas ela vai durar muito pouco por se secar, a dor ser muito quente e ela não vai suportar o calor. Agora fica com o vídeo de eu secando o cabelo molhado e depois eu volto pra me despedir de vocês. Tchau, tchau. Então, meus amores, é esse vídeo que eu tinha pra passar pra vocês. Eu sei que muita gente já sabe como que seco o cabelo com difusor, mas tem muitas meninas chegando agora, passando por transição, não sabe como que funciona. Então eu resolvi deixar aqui no canal esse vídeo pras meninas que ainda não sabem poderem assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like pra ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Me siga nas redes sociais que vão estar todas linkadinhas aqui embaixo. Compartilha o vídeo com a sua amiga que não sabe como usar o difusor ainda. Eu tenho certeza que ela vai gostar desse vídeo. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!